É assim que ficam os arquivos exportados do SketchUp para o SOLIDWORKS. E não se esqueça de baixar todos esses arquivos que você está vendo, todas essas pessoas. Para isso veja o vídeo todo, para não perder nenhum detalhe da explicação. Antes de começar a aula você quer saber como fazer um curso de SOLIDWORKS via WhatsApp. Com certificado, ministrado por um professor com mais de 10 anos de experiência com projetos. E ainda podendo aprender diversos softwares e conceitos de engenharia. Por um preço praticamente irrisório e ainda podendo ganhar dias grátis de uma maneira muito simples. Então clique aqui no link da descrição do vídeo que eu vou te explicar os detalhes de como funciona. Garanto que não irá se arrepender. E agora fique com a aula e não esquece de dar um like nesse vídeo. Se inscrever no meu canal e ainda se quiser deixar um comentário. Isso irá te ajudar para que você veja mais aulas minhas e adquira mais conhecimentos. Agora fique com o vídeo. Boa aula! Olá meu aluno, aluno da Infinity Projetos Brasil. Aqui quem fala é o seu professor engenheiro Tiago Lourenço Martins. Nesse vídeo ensinarei como abrir um arquivo do SketchUp no SOLIDWORKS. Primeiro vamos baixar um arquivo qualquer do site do SketchUp. Para poder posteriormente abrir no SOLIDWORKS. Nesse exemplo baixaremos uma cadeira. Após baixado teremos que baixar a extensão do SketchUp STL do site, que está na descrição do vídeo. Após instalado essa extensão, transformaremos o arquivo aberto, cadeira, em formato STL. Pois é nessa extensão que abriremos no SOLIDWORKS. Salvo o arquivo em STL, abriremos o SOLIDWORKS para transformar em arquivo do SOLIDWORKS. Para isso temos que mudar lá em baixo para formato STL. E posteriormente clicar em opções. Feito isso escolheremos a opção corpo de superfície. Clicamos em OK e OK de novo. Está gostando da aula? Então me ajude para que essa aula chegue a mais alunos como você. Deixe seu like no vídeo. E se inscreva no nosso canal. Não esqueça de clicar no sininho. Assim todas as novas aulas que eu postar você irá receber notificação. E compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Continuando. Esse processo de abertura de formato STL no SOLIDWORKS demora um certo tempo. Dependendo do tamanho do desenho aconselha-se fazer a separação em várias partes do desenho dentro do Sketch Shop. Essa cadeira demorou cerca de 30 minutos. Essa é a cadeira após abri-la no SOLIDWORKS. Podemos observar que ela possui várias faces. Isso é o que acaba deixando o arquivo um pouco pesado. Mas é possível retirar as linhas ao renderizar ou mudando o modo de visualização. Se você quer ver como se faz para exportar um arquivo mais pesado. No caso uma pessoa. Estou deixando um link aqui na descrição do vídeo para você ver como fazer isso. No vídeo do link você irá aprender a exportar arquivos mais pesados. Que para isso existe uma técnica diferente. Não deixe de assistir se você quer ser especialista em exportações. Agora se não quiser clicar no link. Basta acessar meu canal e acessar ele. No meu canal você encontrará vídeos ensinando SOLIDWORKS, AutoCAD e Inventor. Nas versões em inglês, português e em espanhol dos mais diversos assuntos. Eu sempre estarei postando novos tutoriais para trazer o melhor do meu conhecimento e repartir com você gratuitamente. Agora vou ensinar como baixar todas essas pessoas para o SOLIDWORKS. Mas não somente esses blocos. Você poderá baixar muitos projetos que tenho e que ainda irei postar gratuitamente. Para fazer isso é muito simples. Basta você clicar no link da descrição do vídeo ou simplesmente seguir o procedimento que vou te mostrar. Primeiro digite na URL do seu navegador, www.gradcard.com Depois caso ainda não tenha cadastro crie seu login. Agora basta digitar na pesquisa Infinity Projetos Brasil. Assim todos os meus projetos irão aparecer para você baixar gratuitamente. Lá você também encontrará o meu TCC de Engenharia Mecatrônica, que realizei em 2013. Esse TCC que foi uma impressora 3D, possui todas as peças desenhadas no inventor. E ainda possui um arquivo da montagem geral em formato STEP. Dessa forma você pode abrir em qualquer software. Gostaria de te pedir mais uma gentileza. Eu sei que você já deu seu like no vídeo e também já se inscreveu no nosso canal. Mas gostaria de pedir que você também me ajude deixando seu like no projeto que você for baixar. Pois isso me ajuda a ficar melhor ranqueado dentro do site do Gradcard. E assim me motiva a criar novos projetos e postar gratuitamente para você baixar. Muito obrigado. Obrigado aluno por ter assistido toda a nossa aula. Espero ter agregado novos conhecimentos. Te vejo na próxima aula. Até breve. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.